Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jardim 566, hoje mais um vídeo aí da sequência de vídeos na SC-114, indicados e direcionados aí a São Joaquim, Serra Catarinense, na verdade estamos quase chegando aí galera, quase chegando na cidade e quero convidar então vocês aí a nos acompanhar, não esquecendo então, para aqueles que estão chegando agora, já aproveita e faça sua inscrição no canal, assim você consegue saber todos os vídeos que estão sendo postados aqui por ano que a gente anda e o que anda fazendo, belezinha? E você aí do outro lado que já é nosso inscrito, muito obrigado aí por estar sempre nos acompanhando obrigado aí por estar sempre deixando seu comentário, seu like, então não deixe de fazer o mesmo neste vídeo aí, beleza galera? Vamos lá então, então estamos aí na SC-114 né, estamos quase chegando aí na São Joaquim, Santa Catarina, Serra Catarinense, para quem não sabe aí São Joaquim fica aí a 119 km de Criciúma, que é o nosso destino final dessa viagem, então quero pedir aí vocês para curtirem as imagens aí, porque o lugar aqui é lindo demais, beleza? No vídeo anterior pessoal, os dois últimos vídeos, eu estava comentando aí a respeito de como fazer para conseguir uma vaga de emprego numa transportadora né, em alguma transportadora em específico, estamos falando de uma única, mas assim de transportadores em geral né, como conseguiram uma vaga de emprego, você que é aprendiz, que começou agora né, tirou habilitação, o que precisaria estar fazendo e hoje vamos dar algumas dicas aqui, quais os cursos aí que a gente indica vocês estarem fazendo, os cursos e técnicas que precisa estar desenvolvendo para trabalhar aí no transporte né, chegar já com qualidade, qualidade, com qualidade de condução para fazer um teste, beleza? Então estamos chegando aí na cidade né, enquanto isso vocês vão admirando as imagens e a gente vai conversando por aqui. Pessoal, primeiro curso aí, um dos cursos que eu indico né, já tenho falado nos outros vídeos, é o curso do FABET né, FABET aí que tem na cidade de Concórdia né, uma sede e tem outra em São Paulo também. Hoje é considerado um dos melhores cursos aí de condução, lá eles tem a escolinha para aprendiz, tem escola, se eu não me engano, curso avançado para motorista, para aqueles motoristas que já são profissionais que querem se qualificar né, fora vários outros cursos. Nesses cursos do FABET, geralmente pessoal, você vai estudar um pouco sobre, desde a condução econômica né, em geral, mas também vai conhecer um pouco de legislação de trânsito, vai ter um treinamento de mecânica básica também, que é importantíssimo para quem está começando na carreira e até para quem já está né, para quem já está na, no trecho aí também é bastante interessante estar conhecendo. É, na de Concórdia, na sede de Concórdia ali que eu conheço melhor, é, eles têm uma estrutura muito grande pessoal, inclusive pista, é, eles têm uma pista ali com quase dois quilômetros, se eu não me engano, de, de, para treinamentos, onde você consegue fazer simulação, é, de rotatória, simulação de subida de serra, descida de serra, além de ultrapassagem, manobra, né, o pessoal lá também faz um treinamento de manobra, manobra em ré em cones, manobra em ré em rotatória, então bastante coisa aí, é, bastante informação que você pode estar adquirindo aí num curso, é, como o do Fabete, um exemplo aí, tá, então, é, para quem não, não, não conhece, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo já, é, algumas, algumas informações ou telefone até do Fabete aí, para você que tem interesse de estar, de repente, procurando melhor conhecimento, né, ou fazendo um curso pela Escola Alfabete, então, esse é um dos primeiros indicações aí que a gente dá para vocês, beleza? Um outro curso, outros cursos legais que, é, que tem hoje no Brasil aí, né, que é a escola, é, do SES Senat também, tem bastante cursos, inclusive os primeiros que eu comecei a fazer, é, quando eu, quando eu passei a ser motorista, foi do SES Senat, é, eles têm uma plataforma lá onde você consegue fazer vários treinamentos e cursos online, fora os presenciais, né, que são maravilhosos também, um exemplo aí, curso de MOP, né, é, entre, entre eles, curso de condução, mecânica também, mecânica diesel, é, curso de mecânica, outros cursos de mecânica também, é, de outras categorias, mas, para, para a parte de, de, de caminhão, curso de mecânica diesel, é um curso que abriu muitas portas para mim aí, como, como conhecimento até de instrutor, né, então, é, um dos cursos muito top aí que tem hoje no mercado, vocês viram aí, galera, a ultrapassagem do caminhão, vocês perceberam que a gente está em faixa contínua, e o caminhãozinho ali cruzou, é, fazendo ultrapassagem em faixa contínua, então, é isso aí que a gente está sempre falando aqui no canal, né, é, um dos motivos de dar acidente, acontecer acidente, e um colega de estrada aí, fazendo algo errado, no qual pode ocasionar um acidente ali na frente, né, então, alguns colegas aí, é, trazem conhecimentos errados, mostram coisas erradas aí na estrada, como, por exemplo, o que aconteceu agora aí, mas vamos dar continuidade aqui, chegando na cidade de São Joaquim, né, vamos cruzando aí a cidade devagarinho, né, enquanto isso, vocês vão admirando aí a cidade, uma das cidades mais, mais altas aí do, de Santa Catarina, Serra Catarinense, aqui nessa época, agora é a época que o pessoal do turismo, né, vem passar aqui para ver o gelo, a neve e tudo mais. Galera, então, falando sobre os cursos, é, outros cursos legais também que tem, cursos não, vamos dizer assim, é onde você pode estar pegando, adquirindo conhecimento, né, é, através dos canais aqui no YouTube também, então, tem vários canais, é, que podem, que podem estar orientando e ajudando você. Um exemplo é um dos canais aí bem, bem conhecido, que é o canal do, canal extraeconômico, se eu não me engano, se eu não me engano, que é do pigoso, né, os treinamentos, as informações do pigoso são muito importantes, onde você vai começar a conhecer um pouco sobre o que é torque, como funciona um torque, o que é potência, como funciona a potência, né, isso é alguns treinamentos que são bem interessantes para quem realmente está na estrada e que está conduzindo um caminhão e precisa saber, né, como é que funciona uma turbina, quais os tipos de turbina que existe, é, rotação do motor, né, como é que funciona, como é que você vai classificar um tipo de caminhão, um caminhão de rotação baixa, média, alta, é, como é que você vai conduzir o caminhão utilizando freio motor, né, qual a faixa de rotação de um freio motor, por que que a faixa de rotação é em tal lugar e não em tal lugar, né, o que que acontece dentro do motor quando está acionado um freio motor, então, são coisas importantíssimas que um motorista, é, profissional precisa saber, né, e muitos hoje não sabem ainda, então, é por isso esse vídeo aqui, para a gente poder estar dando, passando essas informações e a pessoa está procurando mais conhecimento. Tem um outro canal, todas as vezes eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal, é, tem um outro canal que é o canal do instrutor, do meu amigo Marlon, também um canal muito top, a gente passa bastante informações, né, é, sobre conhecimento de condução, então, também você pode estar adquirindo conhecimento através do canal aí do, do instrutor, que é bem legal também, né, o Marlon lá de Curitiba, lá, gente, boa pra caramba aí, meu grande amigo Marlon, ok? E é isso aí, galera, enquanto isso, cruzando a cidade de São Joaquim, né, é, estamos direto na rodovia, e dando continuidade aí, sentido a Serra do Rio do Rastro. Próximo vídeo seria já descendo a Serra do Rio do Rastro, tá, vai ser, descendo a Serra do Rio do Rastro, né, a gente vai estar falando um pouco mais aí, então, sobre a região, aí vamos deixar um pouquinho de lado, talvez, as dicas aqui, e vamos curtir um pouco a descida da serra, o que que tem a nos oferecer, o que que tem de belezas naturais aí na Serra do Rio do Rastro, então, no próximo vídeo, não percam aí, a descida da Serra do Rio do Rastro, onde a gente vai estar, é, aproveitando aí, e curtindo essas belezas naturais, beleza, pessoal? É, vamos lá, então, dando continuidade, então, o curso do FABET, um dos cursos principais que tem hoje, o qual você pode estar se, é, se aprimorando em condição econômica, os cursos do SESCENAT, tanto na plataforma online, quanto os cursos, os cursos presenciais, é, treinamentos e conhecimento através de canais do YouTube, como o do Pigoso, que é o canal, é, se eu não me engano, é extra econômica, se eu não me engano, o nome do canal, é, o canal do instrutor, que é o canal do Marlon, lá também, onde também tem bastante informações, bastante conhecimento, né, e também outros canais aí, que vocês também podem estar procurando, é, sempre que for fazer uma pesquisa no YouTube, um exemplo, coloque lá, é, extra economia, é, um exemplo, descendo serra, é, exemplos de freio motor, né, utilização do freio motor, então, são, são, são os principais quesitos aí que você precisa estar adquirindo, é, é, conhecimento para poder estar aproveitando aí, no momento que for, é, solicitar uma vaga de emprego, beleza, gurizada? Beleza, pessoal? Estamos terminando aí, já, finalizando a passada pela cidade de São Joaquim, é, terminando o vídeo, mais um vídeo aí para vocês, espero que tenham gostado, espero que tenham curtido, é, o vídeo, um vídeo rápido aqui, no qual a gente vai passando algumas informações, beleza? Um abraço a todos, Deus abençoe cada um no seu, na sua casa, no seu lar, você que está na boléia aí, Deus esteja abençoando fortemente a sua vida, e que Deus esteja sempre cuidando de cada um de nós, beleza? Um abraço a todos, Deus abençoe, e fui! Música Música Legenda Adriana Zanotto